R$ 400,00 R$ 400,00 de cada O Vitor que falou R$ 500,00 Chefe lá Estava pagando R$ 9,5 Para R$ 1,4 Goiás 1 a 0 Goiás Será que eu não estou pesado? Aê bichão Aê bichão Pronto rapaziada Aqui nós vamos Vamos assistir aqui Michael e Cleitinho Cleitinho mata só duas Não tem branca, não tem nada Quem ganha sai, beleza? O Mike até que fica conseguindo engatar um jogo 1 a 0 para o Cleitinho 1 a 0 para o Cleitinho Demorou Eu sei que vocês estavam com vontade de ver o homem jogar 400 Pau na ficha aqui agora Mike e Cleitinho Ele não queria dar as bancas para o Cleitinho Cleitinho fez que não queria jogar E no final pegou para matar duas 3 a 0 3 a 0 Acho que aqui vai 2 a 0 Cleitinho Aqui é na ficha, viu gente? Cruzeiro 1 para ir a 0 Ronaldo 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 Eu esqueci de pôr o nome de Ronaldo aqui 2 a 0 Cleitinho Então já aproveita Vamos lá na live do Vagnão Avisa que a gente está ao vivo também, beleza? Jogo bom para o Mike Creio que like não é bom não, hein, Magrão? Magrão, vamos ser de moderador Você está com nós direto aí, você é fiel 2 a 0 para o Cleitinho Quem ganha sai Não tem moleza, viu? 400 Pau na ficha Vale 800 o jogo Jogo que o Mike conseguiu arrumar aqui para hoje 400 Pau na ficha É o original, hein? Michael Teixeira de feitas Agora o jogo já está nos pau O Michael matou a primeira Aí já Complica para o Cleitinho O Michael matou uma Já tira o partido O Michael é bom Mas a galera está matando demais Os caras só querem Jogar Se der partido Aí complica O Michael joga E tem que ceder Não tem jeito Ele se humilhou Eu vi ele se humilhar, gente Humilhar Querendo arrumar um jogo com o pessoal Humilhar, humilhar de verdade Até ele falou que Já está enjoado De querer jogar sinuca O negócio de dar os partidos aí Ele já está se sentindo desconfortável E aí, ó Pau, ganhou uma Ele já está se sentindo mal no jogo Falou, negão Muito partido Muito partido Vou Parar de brincar Ou seja, todo mundo Está forte E os caras querem para matar um Aí, aí Não, de verdade O Esqueci o nome do Jacobino Não, é Jesus West lá Os caras não querem dar Moral para ele Porque ele mata bem Ele pedindo Vamos brincar, vamos brincar Chama um, chama outro Chama um, chama outro E aí, essa parou na boca Aí, o Cleitinho venceu Cadê o senhor? Cadê o senhor? Mas não é exagero não É... O bagulho é louco mesmo, viu? Qual que é o partido? É, só mata duas só que ganha sai Salve, João Paulo Não, não é fácil, viu? Não é fácil falar para vocês 3x1 Para quem é forte de sinuca Arrumar jogo, viu? Porque os caras... Os meninos de barreira aqui reclamam Eu falei com o tatuado agora Ele falou, negão A gente é conhecido Porque a gente mata umas bolinhas E o povo nunca quer brincar, entendeu? Então, o cara fica realmente Numa siluca de bico Para arrumar jogo Não, não é que acostuma o Bruno Porque o cara não vai jogar, entendeu? Olha lá O Marcos mata muito Os caras tem muita noção de bola Joga direitinho Conhece atalhos que outro jogador não conhece Aí, o jogo é... É... É ruim, né? Dos caras jogarem nos pau Por isso que eles pedem o partido Olha lá O Cleitinho mata bem, quer ver? Ó Trancar a parada Aí já era, ó Quatrocentos reais Quatrocentos reais na lapada O Cleitinho comeu a paca de novo Três a um aí Ó, chegou um apostador ali pra... Quatro a um Olha, as apostas pegando o preço ali E ele tá matando só duas, viu gente? A única que o Michael ganhou aqui foi que o Cleitinho deu branca O Michael deu branca, né? Olha, ó Mais uma Cinco a um Cinco a um Cinco a um já ganha mil e seiscentos O Cleitinho já aqui ganhando É, e olha que o partido não é tão ruim, né? Porque matar duas sem as brancas já é alguma... Já é alguma coisa, né? Ô, Magrão, mas a mesa aqui cai muita bola, negão A mesa é muito, muito, muito sem defesa Mesa cai bola... Exageradamente Ô, Marildo, mas nesses caras aí quer jogar nos pau, às vezes Ele vai armar um jogo com cobrinha, com... Pernambuquinho O cara quer uma branca, quer uma saída Nem esses aí quer partido Mas que é forte mesmo É mais forte de ser forte Então os caras só querem jogar com partido E outra, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Os caras armam jogo pra ganhar o dinheiro Não é pra jogar Malando de jogo Ele quer ganhar o dinheiro Ele não quer saber se o outro vai dar o partido Ele quer ganhar o dinheiro Eles jogam pra ganhar Olha, o Mike conhece muito de bola, ó Essa não... Não ficou boa ali, mas... Você pode ficar um pouquinho mais pra brigada, hein? Ibiara, na Paraíba Salve o meu amigo Gleobes Olha lá, o Mike deu milha-gato Aí ficou roubado pra Cleitinho Bateu mais uma Nossa... Não deu branca Não deu branca Esse tá tão bonito, né? Meu Deus, eu tô supai o tio, véi, todo mundo Vamos lá, meu bem Olha o Cece Olha o Cece da Fagente, por favor, gente Foi um pouquinho É o pessoal que tá em casa Ai, que beleza Tirou Essa chance do Maicon trancar é imensa É, tá lá 6x2 É, difícil, difícil né gente Com os partidos que ele dá lá é complicado mesmo Escapar Mas eu senti pena aqui um pouquinho do Maicon Tentando formar o jogo aqui E ele Tentando armar um jogo que desce pelo menos pra disputar Mas os caras só querem roubado né E aí ele conseguiu esse concletinho aqui pra matar duas Que de todos os partidos que ele costumeiramente dá Não é tão ruim É a mesa que cai bola virado satangos Aí é difícil a defesa Uma errada que você der ali já era 4x0 de frente e ganha 1600 o Cleitinho Se eles são viciados É isso aí nós já sabemos Olha o Cleitinho joga demais 7x2 pro Cleitinho Meu Deus Bida e bages e bages 5x0 de frente e ganha Ganha 2 mil do Maicon Cleitinho nesse momento Não 5x4 20 tá certo 2 mil Valeu Daniel Obrigado aí pela gentileza Começou a dar uma dedada Se não começar a dar umas dedadas Vai ter jeito Vai que não quer abusar sexualmente do pessoal Só dar umas dedadas Que o pessoal fica esperto Salve Cleber Salve Daniel Aqui 400 pau na ficha Fala os por fora Muita aposta por fora João Paulo O moderador Tô colocando só quem tá com a gente Todo dia Todo dia Todo dia mesmo Igual o Magrão aí Tem um tal de Panger aí Que Salveve na live do adversário Manda o Maico Dar o dinheiro pra eles Mas ele tá fazendo isso Já se Ah ganhava sim viu O Reginaldo Ganhava sim A gente costuma dizer Que na continuação O Maico pega eles né Aí Aí você vai perguntar O que que é continuação É quando Os caras jogam Muitas partidas né Por exemplo Joga 40 partidas Aí o Maico vai ganhar Porque ele é mais forte Dilma Rodrigues Salve Salve é pra São Miguel Paulista Sandra Almeida Maico 7x3 Melhor o Maico parar De rasgar o dinheiro Com o malandro Só que ele jogou roubado Ele tem que falar Igual o Maianinho Falou pra um Que queria partido Roubado Tem que trabalhar Igual eu faço O Maianinho é figura Marcos Eu falo sim Inclusive Eu e o Vagnão Estamos no Estamos no mesmo Estamos no mesmo hotel aqui Tá ouvindo Oi amor A segurança aqui Do evento Tá impecável O Galinha colocou Segurança aqui Em todo canto Tá 100% Garantido aqui Segurança Pronto Seguranças Tá baixado É Então gente Aqui ó Aqui tá tudo ok Pode vir Que tá bem seguro Aqui o local Viu Nesse exato momento Ele tá na live Do adversário Provavelmente Não tá aqui Aí complica Né Você alinha o chefe Da segurança Alinha chefe Da segurança Agora eu fiquei preocupado Eu não tava preocupado Até agora Fiquei preocupado Agora Eu almocei Dois pastéis Eu só perdi Um troquinho Que eu ganhei mais cedo Galinha não é tão assim Não Galinha pegou Investiu dinheiro Você tava falando Segurança Ele veio falar de dinheiro Eu ia perguntar Aqui se alisaram Não entendi mais nada Não entendi mais nada Não fala nada Com nada Esse galinha Esqueceu o Gardernal Em casa Olha aí ó A chance do Michael Descansar Agora é grande Botar mais uma É rapaz Na mesa dura Já é bom pro Cleitinho Imagina nessas mesas Que cai bola Não entendi mais nada Exatamente viu Antônio Exatamente Não Galinha vai organizar o torneio Aqui agora de numerada Pelo menos isso Que ainda não fica sem jogo Não Ele gosta Errou uma bola boa ali o Michael E aí já era Você sabe quando está para entrar ainda? Será que é vintão ainda? Não Será que o Bahia nem desfabilizou o Michael? Nós estamos de... Nós estamos de trisar aqui Esses dois aqui são campeões Não parece de vermelho Imprensa, olha a imprensa Não, mano Devolve, vamos lá Já não está de sentar aí 9x3, gente Está 6x0 para o Cleitinho 6x4, 42 4x4, 200 vai beliscando o Cleitinho No Michael já Fora os por fora, né? Achei Achei 9x4, 5x0 para o Cleitinho 9x4, 5x0 para o Cleitinho E eu estou jantando, viu gente? Cuscuz com carne seca e mandioca Cuscuz com carne seca e mandioca Não, não tem almoço, gente, aqui Não tem almoço, gente, aqui Restaurante na cidade Ele e o Cleitinho E o Cleitinho E o Cleitinho O Caião pegou Acabou com a vida dele O Caião botava 300 no Dadinho No Dadinho ali e joga o Dadinho com o 6 Ele jogava 300 no 5 e dava 4x5, 5x5 Jogava 400 no 2 e dava 3x4, 2x0 Acabou com a vida do Bozão O tio do Bozão está ali até triste Te juro, Felipe Te juro Ó meu filho, vem mais para trás, pelo amor de Deus Que eu aguento mais passar a mão em tudo Porque eu estou bem excitado Mas ele está acompanhando não, cara Está, pô, pega metade do ombro aqui, ó Metade do ombro pega Parece que eu vou te matar da hora, tô Vá lá no outro Tomando o outro Bodendo Bora Tá 10x4 aí, rapaz Por que... E Galinha deixa esse chat... Vai a Lúcia também. Olha como tu fica aqui, olha. Olha aqui. Agora o meu filho do lado, o meu abraço, o meu irmão do Zó. Só pelas fragas. Margana vem da lancha. Vem da lancha. Gente, São Paulo virou 2 a 1. A Galinha tá ganhando o vilão. 10 a 6, 11 a 6 na verdade. 10 a 6, 10 a 6. 10 a 6, galera. São Paulo virou? O pessoal quer saber do jogo da sinuca. Quer saber se você tá ganhando. Respeita. Olha o transmitir. Vou transmitir com o Zó. Licencinha pra imprensa. Aí sim. Eu abri o live do meu canal, você me dá uma vez. Vai tudo por... Por minha mão. A gente abandonou 2 minutinhos aqui. Eu tenho que ligar o microfone. Não é igual de ligar o microfone. Eu fico de olho em você. Quando você sai, ele mostra. Você sai do microfone. Não é igual de... 9 a 6 estão falando aqui. 9 a 6. 9 a 6. Gente, eu tô comendo um cuscuz aqui. Calma aí que eu já falo com vocês. Interagem aí. Prometo ler todas as mensagens. Até as que falam mal do Vagnão, tá? Menos as que falam mal do Vagnão. Até que falam mal. Vou ler todas aqui Vou fazer uma live estilo goianinho Vou ler todas, 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 todas A partir de agora, o senhor acabou de comer Não vai passar um comentário Tanta gente ficando na frente Que eu ia pedir até pro Cleitinho sair agora Maria Manice Marques Assistindo com a tabela Aí sim Obrigado Manice Pessoal, o pessoal gosta dessa posição aqui Assim para alcançar suas costas Ficando aqui Bonito Nossa gostosa Nossa gostosa Mais um aparelho 10x7 10x7 Quem tá na frente é o Cleitinho Então 10x6 A 7 Se você saiu daqui, você não marcou Ah, vambora Valeu, valeu Aí sim, parceiro Licensinho pra nós Aí O senhor se continua aqui na partida Pronto, é no outro plano O senhor se continua aqui Obrigado. 2x2 os homens. Valeu, galera. Vocês estão indo pra ter um sábio aí. Aqui no grupo, vocês aí, diretamente. Vem a chegada. 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 É o pessoal postando aqui fora. Vem a chegada. Faz tempo. Vem toda hora ali. Vem a guardaa. Vem a peça da cama. Canta. Quanto tempo falta aí para o Parque Avaldino de São Coló? Acabou já, dois anônimos. Fala aí, planta. E aí, como é que está o São Paulo? Joselene Nunes, um salve para vocês. Esse é o Marinho aqui, trabalhando. João da Cerâmica. Primeiro tempo, ainda dois a dois. Então, no jogo está bom. Quatro gols, aí sim. Vai ser. Aí não. Vai ser, eu sou o Marinho. Ainda tem que ir para o Marinho aqui, aí o cara já sabe que é uma obrigação. O nome da live do Doutor Franca é o mesmo, cara. É só voltar a live, é essa. Vai, vai. Você continua de volta, se o garra do Vexé ele... Bora... Vai ser o vinho com o meu, tá valendo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Obrigado. 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 Aí complicou. Esse rapaz é todo complicado. Tem hora que eu não tô com muito paciência e não estou esperando. Por mim que fiquei triste Boa rapaziada, agora eu parei de Fazer a refeição aqui, agora eu vou mexer a linguiça Com vocês aí Até Amanhã De madrugada Queimateu a sucreitinha, né Doze Isso eu marquei aqui Manda um abraço aí pra O Benjamin Porra, aí não, hein, mano Logo o Benjamin Aí sim, jantei Agora vamos, qual que é o valor do jogo 400 reais de cada um dos meninos ali 800 é o valor da disputa E essa coladinha sai que ela executa Já tô bem comido Agora bora aí pra Jogatina, beleza Um alô pra Lorena de Cascavel, Ceará Salve, Dayton Ou Dayton Ah Não, Maicon de Teixeira 13 pro Cleitinho 7 pro Maicon Campinas Adriano Salve, Adriano Se essa rua Se você me mandar O seu nome de verdade E usar outro nome que não seja esse Eu coloco Senão Não vira Ô Chapolin Ô Chapolin, Colorado Vermeinho Tá 13, tá 13, viu gente Gleudes Galdino Beleza Deixa eu lá falar com ele É a última vez, né Não, é 13, gente 13 Ó, Beto Sinuca Douglas Só que Que é possível adicionar lá Quando Quando é jogo De desafio Jogar-se na ficha Infelizmente não é possível Tá bom Cláudio Vamos ver, Claudinho Rian Felipe Mandou um real pra gente Em apoio ao canal Valeu, Rian Deleonardo Costa 8,50 no Pix Deleonardo é É Muito simpático com a gente Valeu, Deleonardo Valeu Obrigado Rapaziada Valeu pelo apoio Muito obrigado Aqui eu tô comido E agora A gente vai Com vocês Falar até Até cansar Os beiços aqui Tá bom 14 a 8 Peraí, eu marquei errado Não, eu marquei Já Puta, 12 a 9 Parece 14 É 14 13 a 8 O Vagnão tinha marcado Aqui, eu fui Apertar ali Olha lá Já tá bom Valeu Daiton Souza Gente, é 13 O Vagnão também tá Marcando aqui do lado E Quando ele sai Eu colo Quando eu colo Ele cola Quando nós colamos Tamos tudo colado Valeu, Rafael JBjão Só ver JBjão Quem ganhou O Wellington Foi o Nego Wallace Gente, vamos deixar 13 Tá todo mundo igual E aí vamos Deixar assim Beleza Eu acho que é 14 Também Porque o O Vagnão disse que é uma a menos Eu falei que é 14 Mas De qualquer jeito Deixar igual aí Pra não ter dúvida Tá bom E aproveita Gente, nesse exato momento E vamos deixar O like aí Pra gente Aparecer Nas pesquisas Do Youtube Beleza E a descaidinha ali Defendeu O Cleitinho Eu também acho que é 14 Bom, vou marcar 14 Então no meu Oi, tudo bom? E Pronto Marquei 14 No meu Vamos lá Beleza, Rafael Vou avisar assim Tá? Ei, Cleitinho Véi, bandido Então tá 15 agora João Franco de Barreto Salve, João Gente, vamos deixar o like É de graça Tá bom? A gente tá desde cedo aí Em busca do like perdido Torcer que vocês aí Dê uma forcinha pra nós Tá bom? Nielson Michael Precisa treinar Eu vou ler todos os comentários Igual o Goianinho faz, tá? Igual o Goianinho faz Vou ler tudo Tudo, tudo, tudo Não vou pular um É... Não é 15 Ah, puta Puta que parou A vizca Zóio de Carim Paré Zóio de Carim Paré Um salve aí Vaz caiu a sua Ai, que beleza Agora sim Já tava bom Agora o Plex Piorou Ixi, Maria Michael Perivaldo, obrigado pelo apoio Mandou dezão pra gente Valeu, Perivaldo Valeu pelo apoio Ao canal do nosso querido Mazitec Aí O Negão Gente boa, tá? Muito obrigado Perivaldo Dezão Pra nós Já falei meu nome Não, você tem que mudar o nome Se essa rua fosse minha Não vira não Tem que colocar o seu nome De verdade aí no Aí pra gente colocar Aí eu coloco você de moderador Entendeu? Aí esse nome aí É nome fake Complica Valeu, André Nois Por exemplo O Pangea O nome do Pangea É Daniel A gente já sabe Daniel Pangea Agora você põe Se essa rua fosse minha Imagina fazer uma frase Com um nome desse tamanho Moço Segou o Cleicinho É, no de cima Viu, Vagnão Isso, obrigado O Washington Manda um alô Pra nós aqui na Bahia Feira de Santana Valeu Valeu Me coloca de moderação Me coloca de moderação Slation for ration Neco do leite Moderador ultimamente Eu tô meio seletivo Joel Salve a Dilson Hoje aproveita aí E manda as mensagens Pra nós aí Que a gente vai ler todas Tô hoje A live Estilo Goianinho Rafa Fogaço Um Pix de 500 Ajudava Pix de 500 Amanhã Eu ia achar um balneário Aqui Ficar o dia inteiro Na água Igual Igual um jacaré É Manda um alô Pra VPB Onde acha isso, Breno? Adriano Lira Salve pro Maicon Vou ler até os KKK Cadu KKK Cadu Coritos E Adais Aquele salve aí Pra vocês Boa noite Rapaziada de Mossoró Fábio Batista Calango TV Um alô aí Pra equipe Pipas do Sul Olha tudo hoje O Maico perdeu Quanto pro outro Jogo irmã É Erivaldo Antônio Boa noite Mastec Bom trabalho Onde está Aquele baixinho Que jogava Com você Na sinuca É O Caçapinha E aí Quem bateu Essa aqui Ô Maico Deu branco O Cleicinho Deixa eu marcar aqui É Eu e o Binha Eu e o Binha Olha que É forte Quando que eu vou Caduzinho O O O O Maico E agora Foi o Cleitinho Dá um salve aí Pra Jeremias Salvador Ô Cadu Vou Segunda-feira Estou embarcando Logo cedo Pra São Pabllo Salve-se no queiro Iaxin Rian Cittini Deve ser isso Andemiro Miguel Salve Boa noite Mas Sou de volta Redonda Rio de Janeiro Aê Vizinho nosso amigo JBJão Salve JBJão Dá não Cadu E lá em Sorocaba Soltaram o comunicado Que não querem Que filme o jogo Vou inclusive Divulgar na live Pra vocês Tal Pedido aí Que foi postado No nosso Ó Ouçam aí Ouçam Travou porque o São Paulo Perdeu a pente É verdade? Pessoal Boa tarde Os parceiros Da PSC Pessoal Do Youtubers Aí Tá certo? Esse jogo Esse desafio Do dia 25 Lá no Senhor Quebrasil Após As 9 horas Não vai Não Não foi possível Autorizar Os Youtubers A Transmitir Ao vivo Sim Só vai Poder Trabalhar Na segunda Feira No desafio Se for gravado Beleza pessoal? Isso é exigência Dos atletas Exigência Dos atletas Beleza pessoal? Então Fica o recado Pra vocês aí De repente Alguém Sai de longe Pra Fazer esse jogo Ao vivo E não vai ser Possível Vai ser Mas vai Ser possível Sim Fazer gravado Beleza? Tamo junto aí Pessoal Tá aí áudio Apoio ao canal Aí Viu gente Então mandei aí Pra vocês A informação Que Tá circulando Aí de que Segunda-feira Não é permitido A transmissão Ao vivo Aí quem fala É o É o Edmilson Lá Da Da sede Da PSC Em Sorocaba Beleza? Segunda-feira É Bahia Nive E brinquinho Ao vivo Lá em Sorocaba Tá bom? 11 a 15 Gente Fábio de Lima Goiás Salve Fábio Então beleza Gente Então tá Avisei aí Pros YouTube Parceiro Que de repente Vão Pra lá Já saibam Que Só gravação La Gravacion Meu amigo Antônio Carlos Obrigado pelo apoio Mandando 10 mil Dólar Pra gente Aí no Pix Valeu Garotinho Ô Alisson Alisson Ô simpático Tá estufando Aí sim Aí Showkitos Eu vou Eu vou Como é que eu posso falar Eu apostaria que vai ser por lá Beleza? Vamos animal né Vamos animal na ração Eu acredito que seja por lá Por lá Por lá Não vou estar em Sorocaba Vou sair daqui na segunda-feira Não tem tempo Ava pra chegar lá Esse jogo aí vai ser às 19h Vê gente Lá em Sorocaba Quem quiser ir lá assistir pessoalmente Força De qualquer jeito Eu tô Tô longe ainda Não vou chegar Agora Agora sim Você dizer Agora você vê Desculpa Tá Coinha Tá Pronto Parece que tá Muita Tá Jarrão Faz um Faz uns dias Que eu não transmito O O Chucky Agora ainda Muito com o Sinuca do coração Transmitindo Jogos Dele Eu tô Em outra Pegada Então quase Não tem um tempo Mais Fábio, eu não sei Pedro, eu também não sei O Cleitinho Bateu mais uma aqui 16 16 a 11 Não sei, não sei, não sei Não sei qual que é a ideia lá, tá bom? A gente tá longe, não posso opinar, estamos de longe Agora tá chegando um monte de abutres Vai ser o canal do... não sei Bom, lá eu tô falando que não pode ser ao vivo, gente Então eu acredito que não vai ter Transmissão, tá bom? Se não vai ter transmissão, não vai ter transmissão Se vai poder só gravar, então... Não deve Ah, Leandro, agora sim, hein Leandro Barros Agora sim, agora você vai ser o moderador Cai fica fácil de tratar você aí como... Uma pessoa legal, beleza? Um alô pro Frank daqui a pouco Oi Boa, amigo Boa noite Meu amigo Manuel Cândido Já coloquei Gente, mas é assim, ué Vocês querem... Mudar as políticas do pessoal É difícil, né? Certeza, live vai ter pra todo mundo assistir aí Não sei do mesmo... Do mesmo calibre de tal jogo Mas vai ser, beleza? É assim, sabe o que? O baquejado é totalmente diferente do rodeio Eu vou aqui O que é que é o baquejado? O que é o baquejado? O que é o rodeio? O rodeio? O cara pula no boi e fica pulando pra lá e pra cá, dando o balde Baquejado? Baquejado é dois cavalo correm junto E um pega o rabo do boi e joga o bicho em cima da... Ah, não tem? Não tá no boi? Não tá no boi Ah, não Olha lá O objetivo da baquejado O objetivo é levar o irmão As duas últimas faixas de calma Marcadas no chão Onde ocorre a confecção Oi Não tem um boi Não tem um boi Você vai fazer assim? Não, não tem um boi Não, não tem um boi Não, não tem um boi Obrigado Não tem um boi 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 Feitinho Valeu, Rafael Lima Que já deve derrubar o gol 16 e 13 400 reais, viu gente? O valor aqui é 400 Na lapada e o Maico dando milha a gato Meu Deus Maico deu milha a gato 17 a 13 Jogo bom é jogo raiz Também concordo, viu Claudio? Também concordo Eu prefiro também essa sinuca marginal A gente pedindo pro cara sair na frente Xingando Prefiro mais essa sinuca aí É 13 a 17 É 13 a 17 Fala Denilson Jogão Mas o Maico não tem tido sorte É verdade Gente lá eu não confirmo que seja Que seja Intransmissível o jogo Pode ser que tenha alguma live lá, tá bom? Salve para a Sousa Paraíba Suelenton Miserável O que é que tu tava, papai? Vou jogar o flash Vou jogar o flash 17 a 14 Veja gente Então O Maico O Maico É que o Maico se animou um pouquinho Diminuiu bastante ali a quantidade de De diferença sobre o Cleitinho O Maico animando ali um pouquinho Faz tempo que a gente não viu o Maico ganhar o jogo, hein? Faz um bom tempo já Um abraço aqui pra Gugu de Dourados Estamos no canal Sinuca Dourados Mato Grosso do Sul Levando Os Jogos do MS Muito taques forte Aqui Já deixei o meu like Obrigado, meu jovem Tamo juntos Os dois Um boi sem fé Isso é verdade Se o Maico virar o jogo, será que Cleitinho foge? Não sei, viu gente? Não sei O Pelafrango Ele é paraense, gente Ele tava aqui no evento de barreiras Ele tinha vindo de carro com Não sei se foi com o Maracajal Fui com o Piauí do Ouro E aí subiram de volta lá Pra cidade deles, tá? Tava servando o pato, hein? Não, acho que é pior, viu? É mesmo que torcer pro São Paulo Às vezes o time é bom, mas não ganha o jogo Meu Deus Meu Deus, perdeu um pênalti Imagina quem tá fazendo as esportivas lá, hein? Quem tá fazendo as bets Boa! 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 Vamos lá, até o governo. Só um negócio, leva a Chico. Só um negócio, leva a Chico. Olha, quem tem namorado, leva a Chico. Só quem tem namorado, quem tem namorado... 18. Não amontou essa última vez? Quem matou essa última? 18. 18 a 14. Mas até que eu sou o da Silva. Vamos ver aqui da Silva. Claudio Laurindo, obrigado pelo apoio de Cincão. Valeu no Pix. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo apoio. Valeu Claudio, obrigado aí. Chegou aqui sim. Muito obrigado pelo apoio, tá bom? Aqui a gente pegou uma carne seca com cuscuz. Cada uma é 40 pau. Não tem arroz e feijão. Inclusive eu tô com saudade de comer arroz com feijão. Ah não, o Vasco não tem condição não, né Fábio? O Vasco... Há um bom tempo aí... Não dá uma alegria aos jogadores. A torcida na verdade. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É, sofrido demais, gente Com esses partidos aí A rapaziada tá muito malandra Já não faz mais o O que fazia Maica há um tempo atrás, pegar jogo bom É só jogo pedreira Só jogo duro de escapar Aí já foi outra, aí já era A mesa mole Não vai nem aceitar o Maico 20A14 A mesa é tão mole Que Aí, meu filho Eu peço pro seu Zé Aí tu entra Valeu É, o pessoal tá jogando forte Igual eles, né Que poucos Jogadores deixaram de evoluir E tão acompanhando bem Baiana e Maico Filipinho Ultimamente é só pedreira Não tá mais Eles tão ficando só com o nome E sem o dinheiro Ó, de mão esquerda, hein Ele joga a mão esquerda também, ó Rapaziada Nesse momentinho Vamos Todo mundo Nos unir Vamos fazer aquela Contribuição com like Com o canal Não precisa nem fechar O chat Se você tiver com o celularzinho Deitado Dá um clique nele Ó Vou fazer aqui Pra vocês verem como é que é A tela tá deitada Você dá um clique na tela Já vai aparecer lá O que tá escrito Ao vivo ali, ó O joinha pra cima E o joinha pra baixo Só clicar Não vai doer nada Viu, gente Vai ajudar demais O nosso Nosso canal Não, não é que tá desprecente É que a mesa Não tem defesa Onde ele vai matar a bola É o Cleitinho Ah, ele não foi matando a bola Mas A mesa muito caideira Realmente É É dura a defesa Matou uma, o Maicon 20x15 Não, eles são bons Mas eles querem o dinheiro Já falei Eles querem o dinheiro Eles não querem Eles não querem brincar ficha Eles querem ganhar o dinheiro Querem saber se O outro é forte O outro é fraco Ele quer o dinheiro Eles jogam pelo dinheiro Então Eles engatam o Maicon Sabe como é que dá o partido E tomam o dinheiro Olha o Adrana Ó, o Lubisomem O Catrita Não tão se humildo não Tão jogando por aí Mas Nos canais Que vocês não seguem Por isso vocês vão ver, tá? Rio Novo, Minas Gerais Aquele salva aí E aí Chegou o Galinha Mas lá não tem ninguém O Leandro O Maicon O Maicon Ele já tá chateado Da partida Pro pessoal Tá mais Tá um pouquinho Desgostoso aí Com a jogatina Pode ser que ele Que ele sanime aí Mas tá mais Parado que Água de De balde Tá mais Parado que Água de Sanitário Público Gregolim Salve Não, o Galinha Tá organizando Aqui pra fazer O torneio Vamos esperar aí Pra ver se vai ter O numerado Mas acho que nem Isso vai ter não Agora 8 e 15 Ninguém deu um salve De nada Então acho que não vai ter não Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tá falando mal Vai lá 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 Vamos mandar um abraço Especial aqui Pra Fábio Maracajá Grande homem Na área da segunda Cabra Que ele tá Mandou Fábio Maracajá Ele tá Comendo a gente Salve Salve Maracajá Só vou lá Colocar meu moderador Lá Polo Campos Agora não dá Agora não tem como Ah, manda uma mensagem Já que eu dou um vídeo Ah, que por isso É que a gente consiga Ah não Preciso entrar na conta Certo Depois o dia que a gente tiver Fazendo live Você aparece lá Se inscreve lá Que aí eu ponho você No moderador É, mais uma pro Cleitinho É, Cleitinho Vai forrando aqui Pra cima do Michael 15x21 6x0 Meu Deus, tá errando bola boa o Michael Esse jogo Acho que esse jogo não vai longe não Gente Sabe o que que eu tô achando que tá faltando Eu vou falar uma coisa pra vocês agora Vocês vão dizer que é um absurdo Eu também Eu acho um absurdo falar isso Mas Tá faltando O Michael ficar atendendo só num bar Tipo Ficar só num lugar, né Essas viagens aí Acaba Diminuindo muito o jogo dele, né Tipo Ficar só Atender só num bar mesmo Por exemplo Pega ali Sorocaba E fica batendo bola só lá Aí Aí ele vai ganhar os jogos Ele tá viajando por aí Não tá Tá indo bem nas mesas Muita viagem também Acaba cansando A pessoa O raciocínio O Michael toda semana Ele tá viajando, né Teve uma semana aí que ele esteve no Pará No Rio de Janeiro E E Bahia Uma semana só Imagina Três viagens de avião numa semana É bom? Então isso acho que acaba cansando um pouco Viu O cara também que joga Não é fácil não Muita viagem, gente Muita viagem Vocês não estão entendendo Ó O Michael sai daqui Eu não sei se ele Eu acho que ele tem que ir pro Maranhão Olha só Ele tem que ir pro Maranhão Ele vai pro Mato Grosso Ele Pô, tem viagem pra cá É muita viagem em cima da outra Muito cansativo Você imagina Ainda jogar sinuca Ainda não é fácil O cara é um herói É muita viagem A gente que é YouTube Nós já Cansado Eu tô há 15 dias viajando Já tô cansado Você imagina o cara que Sai agora do Sinal de Semana E no Sinal de Semana Que vem já tá na outra cidade Pois é, Jeanette Ele cansa Salve, Porto Alegre G10 É, o Michael Ele é bem fominha Quanto a pegar jogo A torneio, né Ele pega vezes 4 5 no mesmo mês Então acaba viajando bastante, né Ele roda muito aí 17 a 22 5 a 0 pro clitinho É, essa daí já era Essa aqui ele não erra não Mais uma pro Michael Ah, tem que ter muita energia Tem que tá muito bem de saúde Pra aguentar essa rotina Que é uma vida, gente Uma vida comparável A vida de cantor Comparável a vida de cantor É muita correria Vou colocar o link de novo Pessoal ali O Wagner lá tá Tá sem informação Só pra mentir Pô, vai gerar a gente Mandeu o pessoal tudo lá No Sinal de Semana Manda lá então Me deve vir Bora falar Meus fãs que estão No canal do Wagner Vai lá que vão me dar um pouquinho lá Se não tiver ninguém Eu saio fora Tem, tem 10 pessoas lá Isso aqui é o que Eu criei o canal agora Isso aqui é o que? Moleza? Você queria que venha 5 mil? Você chegando lá Você chegando lá Pois é, Rafael Mas é muita correria Leitão lá de Salto de São Paulo Salve, Leitão Deu branca, Cleitinho Olha lá o Mike até dançou Agora se mexeu ali Igual a lagartixa Olha lá o Mike se quebrando E aí O bicho tem molejo em É bom quando ele ganha que ele se anima, gente Ele tá ganhando ali Acho que tá jogando 500 palmas por fora com o Nego Wallace Nego Wallace E ele ganhou duas seguidas, foi três Aí deu uma forradinha boa Aí ele comemorou, né? E se ele ganhar, ele faz pezepada Ele dança, ele conta a história Mas quando perde, aí já viu, né? E aí, Cleitinho, que isso? Humilha gato, Cleitinho Ele vai querer matar uma bola que não tem ângulo lá Agora ficou bom aqui Eu vou pedir pra ele sair da frente, então Ganhou com o link da live Ganhou, Cleitinho, essa Ganhou, Cleitinho, essa Vamos ver aqui se vai Se vai sadimar o Michael Se o Cleitinho vai abrir Mais vantagem Levando O Michael ao nervosismo Ou o Michael vai dançar mais O Cleitinho Mais 200 ali Gente vamos deixar o like Agora você não precisa mais Fechar a tela tá Se tiver no modo tela grande é só dar um clique nela Vai aparecer o joinha já a sua esquerda Só enfiar o dedo no joinha Pode ser o joinha pra cima O joinha pra baixo Qualquer joinha já tá valendo pra gente Tá bom Então deixa o joinha pra nós Vai ajudar muito Mais uma do Cleitinho 24 a 19 E é uma dinheirama danada Ele tá indo mais 500 com o Nego Olas 400 com o Cleitinho Dá 900 Tem mais nós por fora ali É doído Cada parada doidíssima gente Ô Thiago não entendi Você ganha joinha na hora Na hora E ele só ganha Não entendi Thiago Ficou mal interpretado o texto Ah é muito dinheiro Viu gente Muito dinheiro Vixe perdeu outro aqui o Michael Que isso já era Essa mesa aqui Ela é tão mole Que o cara deixar o jogo Igual deixou o Michael Aqui a chance de perder A parada é imensa Olha lá E já era Tá um pouquinho colado ali Mas acho que já era Pro Michael Olha a bola colada Bola caída Rapaz do céu 25 a 19 Ganhou 3 direta O Cleitinho Valeu Thiaguinho Obrigado aí Pela gentileza Muito obrigado aí Por estar com a gente E o Michael pegando a aposta Gente Ave Maria É 100 pra lá 200 pra cá 300 ali Eu vou dizer pra vocês Que essa parada pro Michael Tá valendo mais de De 1500 Mesma forradinha ali Deve ter Deve ter uns 4 Uns 4 não Mas uns 2, 3 mil Acho que tem De aposta Ou mais de 3 mil Deve ter uns 4 mil Meu rei Ele é esquisito Gente Comeu a paca Calma Calma Não põe a mão no dinheiro Não se mexa Não se bula Aqui ninguém mete a mão Aqui é tudo meu Pegou as apostas O Michael Fazendo um recorde Fazendo um saque Mas sério Como que faz Para não perder Nas apostas Tipo eu Não Sei lá Leandro Não sei Não sei Se eu soubesse Eu ganhava dinheiro também Eu sou tão pé frio Que eu tô apostando No Cleitinho Se Eu apostar um real No Cleitinho O Michael Começa a bater tudo Então eu não sou muito bom De dar dica Para como ganhar dinheiro não Pensa num homem ruim De dar dica Sou eu Olha A bola 5 Tá bom Para o Michael Dar uma liscada Na 13 No Cleitinho Nunca vi um cara frio Para jogar igual Esse Michael O cara É um fenônimo Quanto é o jogo JB Saber Aqui Leandro, as apostas é do Michael, então o Michael tá pegando a aposta por fora. Então se ele ganhar, ele pega toda a mesa. Aí ganhou. 25x21. E o pessoal que quiser interagir, tá só negocio. É um fenômeno. O que bateu essa? Michael. 21x25, mas acabou de bater. Deixa eu ver aqui. Ele tava recolhendo. Boa, valeu, JBjão. Dinheiro rola solto aqui, viu? Nossa... Nossa mãe do céu, que bola do maior. Ai, Jas. 26x21. Manoel Júnior, Bruno Malkiades. Nossa... Aplausos... 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 O ZTEC pessoal, tá querendo molhar o bico Vai lá na torneira e molha com água Ô Night, pelo amor de Deus né A ideia do Jacinto Alô Armando meu bem Armando Obrigado 100 reais, tem muita nota aí Tem uns notinhas aqui É a preparação Do homem é Na marca da Cal Só bater o pênalti E partir pro abraço Ei, mas escorrega na hora de bater o pênalti Cai sentado em cima da mesa O Maicon O Maicon não deu certo ali